Bem, vamos lá então responder agora a questão de número 29. Foi um pedido de uma inscrita aqui do canal, tá? Ela pediu pra responder a 29, eu sei que isso é da física, né? Mas tem tudo a ver com matemática, velocidade, razão especial também. Vamos lá. Um turista que chega à capital de São Luís, essa prova aqui é a segunda, viu? É a do segundo dia, beleza? Um turista que chega à capital de São Luís pretende visitar o Parque Nacional de São Maranhense lá em Barreirinhas. E constata que a distância entre as duas cidades, ou seja, São Luís e Barreirinhas, é de 250 quilômetros. Ao chegar ao aeroporto... Ah, sim, o passeio para o Parque dos Lençóis tem saída de Barreirinhas e... Peraí, o passeio... Tudo preto. O passeio para o Parque dos Lençóis tem saída de Barreirinhas. Daqui, né, o passeio não é de São Luís, eu tô ligado. Lá, ele tem que estar lá 11 horas e 15 minutos, porque senão vai perder o passeio. Beleza, show de bola demais. Ao chegar ao aeroporto da capital, alugou um carro e planejou sair às 8 da manhã. Então, ele vai sair às 8 da manhã e dirigir 90 quilômetros por hora de velocidade para ter algum tempo de sobra. O turista conseguiu manter nos primeiros 90 quilômetros com a velocidade planejada. Peraí, então no primeiro momento, no primeiro momento, ele vai percorrer 90 quilômetros a 90 quilômetros por hora, né? Então, ele percorre 90 quilômetros a uma velocidade, eu vou botar esse A aqui, né? A uma velocidade de 90, acho que tem crase nisso aí, né? 90 quilômetros, ou não, não sei, me corrija aí se estiver errado. 90 quilômetros por hora. Pô, então qual é o tempo aqui? 90 quilômetros a 90 quilômetros cada hora, né? Cada hora é 90 quilômetros, então uma hora, né? Então, ele vai passar aí para percorrer os 90 quilômetros uma hora. Pô, se ele sair o 8, já são, né, 9 horas. Então, aqui ó, já são 9 horas nesse primeiro momento, depois dele percorrer. Então, já são 9 horas e ele já percorreu, né? E ele percorreu aí, ó, 90 quilômetros. Ou seja, falta quanto? Eu vou colocar lá o quanto falta, né? Falta quanto? Já que tudo é 250. Então, é 250 menos 90, beleza? Isso aqui vai ser igual a 160 quilômetros. Pronto, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem, né? Então, já são 9 horas e está faltando para ele percorrer 160 quilômetros, tá? Vamos continuar. O turista conseguiu manter os primeiros, beleza. Próxima cidade de Rosário, ó, vai lá, encontrou um trecho, estrada em obra. Mentira, isso é buraco. Buraco que tem demais nessas estradas. Buraco. Não vamos, não vamos, não vamos, a Uema toda cheia de pano, né? Buraco, estradas buracadas. Encontrou, foi buraco. O que fez reduzir sua velocidade para 40 quilômetros por hora por 40 quilômetros. Então, ó, no segundo momento, o cara percorre 40 quilômetros a uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Pô, então ele vai percorrer mais uma hora, né, ó, mais uma hora para percorrer 40 quilômetros. Ora, ele chegou lá em Rosário 9 horas, passou uma hora para percorrer 40 quilômetros. Então, já são 10 horas, olha só, já são 10 horas e falta para ele percorrer quanto aí, ó? Falta 160 que a gente tinha antes, 160, menos os 40 que ele acabou de percorrer. Isso vai ser um total de 120 quilômetros, beleza? Para ele percorrer. Aí, olha só, qual a menor velocidade em quilômetro por hora que o turista deve manter no restante da viagem? Ou seja, em 120 quilômetros. Veja que já são 10 horas, pessoal, já são 10 horas. O cara tem que chegar lá que hora? 11 horas e 15 minutos. No terceiro momento, então, faltam para ele, faltam, né, 120 quilômetros. E quanto tempo, né? Se já são 10 horas, ele tem que chegar lá 11 horas e 15 minutos. E 1 hora e 15 minutos, beleza? 1 hora e 15 minutos, tá certo? Então, qual é a velocidade aí? Espaço e tempo. Simples, né? Vou até fazer de outra cor aqui, vou fazer de preto. Descendente, aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente vai ter 120 quilômetros por hora. Só que o tempo aqui é 1 hora mais 15 minutos, né? Você concorda com a mesma coisa? Ó, 15 minutos, quanto é que 15 representa de 60, né? Isso é um quarto de hora. Você consegue ver? É 1 hora que a gente consegue repartir, que consegue igualar, na verdade, a 60 minutos, que você consegue quebrar em 4 partes de 15, né? Você consegue quebrar essas 60 em 4 pedaços de 15, você pega uma, ou seja, uma das 4 partes, né? Então, 15 minutos corresponde a 1 quarto de hora. Eu vou usar a fração, tá? Pra facilitar minhas contas. Então, na continha aqui de cima, a gente vai ter os 120 quilômetros dividido por 1 hora mais 1 quarto de hora. Olha como é bacana, né? Aí, agora, é só brincar com fração, né? 120 quilômetros vai ser igual, ó. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 dividido por 4, beleza? Você só multiplica aqui. Ou você pode pensar assim, ó. Aquele 1, o H não vai precisar mais, né? Só bota ele aqui no final, mas não precisa. Nem 1 quilômetro também. Deixa só assim que a resposta já vai dar em quilômetro por hora. Então, olha só. Aqui, eu posso fazer, né? Você pode ter achado estranho isso aqui, mas o 1, pô, 1 mais 1 sobre 4 aí, ó. Só você multiplicar aqui, ó. 4 e deixa o valor. Ou você pode pensar que o 1, ele é 4 sobre 4, ó. Dá no mesmo. Vai conservar aqui e vai somar lá em cima. Tá bom? Então, dá tudo no mesmo. É só uma questão de básico, né? Que a gente não tem. A gente é temoso. 120 dividido por 5 sobre 4. Ó, eu tenho divisão de duas frações. Olha aí, ó. Divisão que tá aqui, ó. De duas frações, ó. 125 sobre 4. Então, o que que vai acontecer? Eu vou conservar pra cá isso aqui, né? Vou conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Aí, ó. 120, se a gente dividir por 4, 120, teremos o dobro de 120 a 240, e anda uma vírgula pra esquerda. Isso aqui vai ser igual a 24 vezes 4. Tá bom? Que vai ser igual a 96 km por hora, né? A gente comeu ali, mas tem problema não. 96 km está na letra A, tá? Se você gostou aí da resolução, compartilha aí, deixa like no vídeo. E isso aqui foi um pedido, tá? Tô respondendo toda a prova da UEM aí, as questões de matemática. Vai dar 33 a 36. Mas foi um pedido de uma inscrita aqui do canal nos comentários. Sempre comente que eu tô sempre de olho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!